Tem que ir pra outro? Não quer ir. Cara, perde pros homens fortes trazer esse dinheiro. Tira aqui a foto. Tira aqui a foto. E aí? Põe assim, até mira todo o chuzanado aí. Vou parar. Se não roubar aí, botar lá. Tira aqui a foto. Tira aqui a foto. Tira aqui a foto. Obrigado. Obrigado.